Se você soubesse como é que eu tô... Como é que você tá? Ai, meu Deus. Não, mas manda aparecer um bando de mulher aí e chamar ele pra encarnaval, ele vai todo sonhado. É, vó. Aí não tem nada. Vó, durante o dia com a mulherada, pintou e bordou. Agora à noite ele tá querendo a Elza. Tá querendo o meu peito. Sai de mim. O que ela quer? Ela falou, se precisar, ela vai dar um beijinho pra sarar. Dois. Ela vai dar um beijinho aqui, ó. Dois. Olha lá, falou dois. 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 Você não falou pra ela que ela esqueceu? Esqueceu, ó. Não, então avisa. Hã? Ai, meu Deus do céu. Ah, é, abusa. Tá bom, tá bom. Abusa. Fica quieto agora, hein? Fico. Não mexe comigo não, cara, eu tô ruim. Não mexe comigo, eu não tô mexendo, o que cê? Ninguém é de vida, não, é? E ela mandou fazer uma... Ô, cê apagou, cê desce a lâmpada ali? Foi. Apaga ela. E ela arrumou. Hã? Ela arrumou lá a outra chave e nem falou pra mim que mandou fazer. Ah, né, Jô? Por quê? Faz tanto tempo que você fez aquela chave pra mim. Faz tanto tempo. Eu comprei e não falei pra ela, quando eu comprei o cadeado aí, agora ela faz e não fala. Ah, não fala, seu nariz, tô. Você que fez pra mim, você que fez a chave pra mim. Choca aquela chave pra mim. Porque eu fiz de cimento. Eu fiz a chave pra ela de cimento, coitada. Vai tomar meu nariz. Vai tomar meu nariz.